Abertura 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 Orelhão Abertura 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 Orelhão Se fosse um demônio Que atravessou a rua Com seu pato antigo Subiu a construção Como se fosse uma lágrima Perdeu de patamada Paredes sólidas Tijolo, tijolo Desenho mágico Os seus olhos imbordados De cimento e lágrima Sentou pra descansar Como se fosse um sábado O meu feijão arrastou Como se fosse um príncipe Perdeu de sol, de sol Como se fosse uma lágrima A híbrida dançou e gava O meu feijão não surpreendeu Como se fosse uma lágrima E tropeçou no céu Como se fosse uma lema E tudo ano Lá como se fosse passar Se acabou de chover no pacote quase No ar, isolou no meio do passeio Morreu na contramão atrapalhando o tráfego 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL